Cara, vou falar contigo E essa música aqui vai pegar muito aqui Quando você tá de ressaca do carnaval de Salvador Me diz depois de onde tu vai Tu vai pra onde? Pra beira do mar, porra Tá entendendo? Então quando você tá todo de ressaca Você vai tudo pra beira do mar Então essa é a música que eu fiz para vocês Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Quero te amar, quero te beijar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Quero te amar, quero te beijar Há muito tempo sem te ver Meu amor, tô morrendo de saudade de você Há muito tempo sem te ver Meu amor, tô morrendo de saudade de você Eu não sei por onde você andar E eu quero te ver Eu não sei por onde você andar E eu quero te ver Tiro o final de semana Vou na praia me distrair Tiro o final de semana Vou na praia me distrair Quando eu chego na areia da palha De quanto você ali Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Quero te amar, quero te beijar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Quero te amar, quero te beijar Na areia do mar Na areia do mar Quero te enrolar, quero te beijar Na areia do mar Na areia do mar Quero te enrolar, quero te beijar Na areia do mar Há muito tempo sem te ver Meu amor, estou morrendo de saudade de você Há muito tempo sem te ver Meu amor, tô morrendo de saudade de você Eu não sei por onde você anda E eu quero te ver Eu não sei por onde você anda Tô morrendo de saudade de você Tira o final de semana Vou na praia me distrair Tira o final de semana Vou na praia me distrair Quando eu chego na areia da faia Te encontro você ali Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Eu não quero te beijar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Eu não quero te beijar Na areia do mar Na areia do mar Eu não quero te enrolar Eu não quero te beijar Na areia do mar Na areia do mar Eu não quero te enrolar Eu não quero te beijar Galera, eu vou falar contigo Essa usa que eu vou fazer Foi muita dificuldade, velho Não foi da hora que eu consegui fazer essa música Foi muito difícil eu fazer uma música, cara Tava sempre que eu consegui fazer uma música na semana, não Foi muito tempo, sei quantos meses Pra eu conseguir fazer essa música tudo, sacanão Foi muita, muita dificuldade mesmo Vou falar contigo Tem uma música que eu vi, que combina com quem? Com o Elio Safadão A música é a casa do Elio Safadão Mas só que essa música eu não vou lançar agora E a música também combina com quem? Combina com as viões do forró Com o Xande Com o Xande do Asvião A música é a cara de Xande do Avião E a cara de O Elio Safadão Mas só que essa música eu não vou lançar agora Essa música vai ser por último, pai Essa música também vai fazer muito sucesso Essa música é safadeira, essa música não é música apaixonada, achei não A música é gostosa, vamos Agora falar contigo, carnaval Que você seja muito, ele curta muito E ó, não esqueça de mim esse carnaval não E vou, não esquecer, o contato, ok 7199-9930-895, ok E curta muito esse carnaval Beije muito na boca Vá pra beira do mar, tomar banho E essa aí, é por lá que nem pipoca É só se divertir, pai E fechou lá, um bom carnaval pra vocês Que Deus abençoe todos vocês E esse vídeo, galera, jogue no universo achei aí, velho Pra estourar E que faça muito sucesso esse vídeo aí Essa música tua faça muito sucesso E beijo muito na boca, velho Ok? Corta, pai Beijo muito sucesso E aí E aí E aí